E mais um dia com todos, tá bem? Amém! Enquanto você traz a sua honra, a gente está formando o seu com mais um canto, antes de passarmos para a palavra, tá bem? Eu sou o demônico que nos ajude, porque a dificuldade aqui é grande. Mas a bênção é maior, né? Amém! 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 Amém!